Oi gente, voltei. Estamos no 15º dia do ciclo, hoje é segunda-feira. Bom, fiz os exames de sangue hoje de manhã que a médica pediu, deve ficar pronta até quarta. E acabei de sair daqui e fiz o terceiro ultrassom de acompanhamento. Bom, considerações. Uma coisa muito boa, o meu endométrio ele tava com quase 7 milímetros, tá? De espessura. E agora ele tá com 8.10. E ele tá trilaminar, ela falou. Ela me explicou, a gente mais fugiu da minha memória, eu vou deixar aqui o que significa. Mas ela falou que é um ótimo sinal, que é um sinal que algum dos folículos tá produzindo estrogênio, né? E o folículo do lado direito, que a gente achou que ele tinha parado de crescer, então, ele tá com 12 milímetros agora. Então, ele cresceu um pouco. E o do lado esquerdo, que a gente achou que ele ia crescer muito, tá na mesma. Né? Acho que 13... Não, ele tá com 14 milímetros, ele não desenvolveu assim. Então, como hoje é o 15º dia do ciclo, é segunda-feira, na quarta-feira eu volto pra fazer um ultrassom. Ela, assim, ela tava mais positiva, agora ela tá achando muito estranho o que tá acontecendo. Ela falou que não é comum isso. Tipo, um parar de desenvolver, o outro que tinha parado voltar a desenvolver, isso não é normal. E ela achou que pela quantidade de medicamento que eu tomei, eu deveria responder um pouquinho melhor. Então, a gente conversou um pouco, e ela já tá querendo me sugerir da gente fazer, se der certo, né? A inseminação. Então, se ela achar que não vai tá num tamanho bom, não vai tá numa qualidade boa, a gente cancela de novo. E aí a gente pensa se a gente vai fazer mais um ciclo de inseminação, porque não é barato as medicações, tá, gente? Mas eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, né? E não é barato, cada mês vai aí 700, 800 reais, sabe, num ciclo de inseminação. Então, ela falou assim que ela não sabe se ela acha que eu deveria gastar novamente. Então, se não der certo, a gente vai ter que partir pra FIFA. Mas, como a gente sempre fez desde o começo, é um passo de cada vez, né? E eu tô super tranquila, assim, porque ela não pulou etapa, a gente tá fazendo tudo bem, nem devagar, sabe? Eu não quero nada muito drástico, muito... Como é que eu posso dizer? Eu quero seguir etapas, tá? É uma coisa na minha cabeça de que eu tenho que seguir etapas. E é isso. Quarta-feira eu volto. Conto dos exames de sangue, se já tiver saído. E conto do outro ultrassom pra vocês. E vou deixando vocês em dia aí com a situação. Oi, gente. Voltei. Hoje é o 17º dia do ciclo. Vou fazer o quarto ultrassom. Agora de manhã saiu o resultado dos meus exames. Eu peguei pelo site do laboratório, já imprimi pra levar pra doutora. Assim, era pra mandar pelo WhatsApp, mas como saiu tudo hoje, eu vou lá hoje, eu levo, né? Tá tudo bem, pelo que eu vi, assim, né? Não entendo muito, mas pelas médias que tem aqui, os valores de referência, tá tudo bem. Então, não tô com sintoma nenhum. Meus testes de ovulação que eu comprei, acabaram. Ontem eu fiz o último e até agora não deu positivo. Só deu aquela linha clarinha, sabe? Então, eu não ovulei, provavelmente, né? Senão, ele ia dar o positivo. E só o FSH aqui, que é muito engraçado ver no exame. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha só. Hormônio folículo estimulante. É legal nesse laboratório que eles vão colocando um gráfico. Eu sempre faço lá. Ó, em 2018, 7.1. Em 2019, 12.4. E em 2020, 9.4. E aí, agora, em 2020, novamente, como eu tô tomando a medicação, 21.9, né? Totalmente discrepante. Mas é por causa da medicação, com certeza, né? Eu acho que não é normal, né? Tá alto assim. Normalmente, acho que não ficaria alto assim. Mas é isso. Acho legal. Esse laboratório é o Sabin. Aqui de São José dos Campos. Eu acho que deve ter em vários lugares, né? Uma rede grande. Eu acho legal isso, de ter um gráfico. E não é só pra esse hormônio, não. Pra maioria tem, sabe? Isso. Só pra falar um pouquinho pra vocês. Estou sem sintomas. Graças a Deus, achei que ia ter muitos sintomas. Também não tô tendo acne, né? Só o que eu tenho, assim, que aparece no vídeo pra vocês. A maioria mancha. Que ficou. Deus quiser, onde vai sair? E eu vou lá, à tarde. E assim que eu sair de lá, eu conto pra vocês como foi. Oi, gente. Bom, saí da oficina, fui em casa tomar um banho. Acabei de sair da médica. Vamos lá. A novela do óvulo. O óvulo do lado direito não cresceu mais. Não cresceu. Então, ele tá ainda com 12 milímetros. 12 ou 13, não lembro agora. O óvulo do lado esquerdo está com 14 milímetros. Na verdade, ela falou que tá quase 15, tipo 14.8. Uma coisa assim. O meu exame, o meu FSH lá, que eu, acho que é o FSH que eu mostrei pra vocês, tá bem alto. Ela falou que não tem a ver com a medicação, que é um sinal de que eu vou ovular. Só que ela não quer que eu ovule antes, né? Porque senão ele vai romper muito pequeno. Aí, amanhã eu volto aqui. Vou fazer mais ultrassom. Ela tá acompanhando bem de perto, assim. E os meus testes de ovulação acabaram. E agora ela pediu pra eu fazer um teste de ovulação hoje. E o outro amanhã. De manhã. Ela falou, faz um agora à tarde e outro amanhã de manhã. Manda pra mim. Então, vou fazer, né, gente? Ela mandou fazer, eu vou fazer, né? Agora eu vou ter que comprar na farmácia. Vou dar uma passadinha lá. Eu sei que é um pouco mais caro, mas é pra um bem maior, né? Vou passar na farmácia. Depois eu falo pra vocês quanto que ficou. Oi, gente. Parei aqui na farmácia. Eu comprei esse aqui. Teste de fertilidade NITS. 99% de precisão. Resultado de 5 minutos. Ela falou que esse aqui não precisa fazer num horário específico. Qualquer horário ele funciona. Então, chegando na oficina eu já vou fazer um, eu acho. Ou chegando em casa também, né? Não tem essa sanguínea desatada. E vem 5, né? Tinha com caixa com mais. Só que eu falei, ah, acho que talvez eu não vou usar. Foi 37,19. Não foi tão caro. Mas, comparado com o que eu paguei na internet, né? Mas tá bom. Me deu até fome. Acho que fiquei um pouco ansiosa. Então, eu comprei esse piracanjuba aqui. Gostoso. Vai que não gosta não. Eu gosto. Deixei lá. Estão parecendo loucas. Tá todo mundo na farmácia jantando pra minha cara aqui, porque a porta é toda de vidro. Deve achar que eu sou louca, no mínimo. Então, vamos lá. Se eu fizer o teste, a hora que eu fizer o teste eu mostro pra vocês. E é isso. Oi, gente. Hoje é o 18º dia do ciclo. Ó, esse é o teste de ovulação do 16º dia, ó. Não tinha nada. Esse é de ontem, do 17º. E este é de hoje. Ela pediu pra eu mandar a foto pra ela. Eu já vou mandar desse último aqui. E eu acho que esse aqui já é positivo, né? Então, depois que eu falar, eu conto pra vocês. Oi, gente. Bom, acabamos de sair do 5º ultrassom, tá? E marcar a inseminação pro sábado, tá? Vamos lá. O folículo do lado direito não cresceu, ele parou. O do lado esquerdo tá com 16mm. Ela queria que tivesse com 17mm, mas ela falou que com... Entre 16 e 18mm pra ela já tá bom. Então, como o meu teste de ovulação deu positivo, ela falou que eu tenho que confiar no seu teste de LH. Então, vamos fazer. Então, ela marcou. E o que que acontece? Ela acha que esse óvulo está maior. Ou que tem outro atrás dele. Porque... Eu vou ver se eu consigo desenhar e colocar aqui do lado. O meu útero é um útero normal. O meu ovário direito, ele é certinho assim. Ele sai como se fosse um V. O esquerdo, ele meio que desce e fica encostado no útero. Então, ele comprime o que tá ali dentro. E às vezes no ultrassom eu não consigo ver 100%. Por isso que ela fez vários ultrassons. Então, hoje eu vou tomar o Shoryumun. Né? Hoje da tarde, né? E... A noite, na verdade. E agora é a abstinência. Porque daí sábado de manhã o bairro vai coletar o esperma. Ela vai passar o horário pra mim pro WhatsApp certinho. Aí processa esse esperma. Em uma hora eu tenho que estar de volta. Ou aguardar mesmo. E faz o procedimento. E é isso. Aí quando fizer o procedimento, eu não sei se ela vai me passar alguma outra medicação. Mas graças a Deus a gente vai fazer. É... Estamos animados. Quer dizer, eu tô, né? O Wagner não sabe ainda. Eu vou contar pro Wagner e depois eu mostro pra vocês como é que ele tá. Coloco ele pra falar alguma coisa aí. Que ele tava muito preocupado de não dar certo, sabe? De novo. E se não desse certo de novo, eu já acho que a gente não ia tentar a inseminação mais uma vez. Mas graças a Deus tá dando certo. E é isso. Oi, gente. Bem-vindos ao 19º dia do ciclo. Ignora o espelho sujo. Hoje é sexta-feira. Provavelmente a casa será limpa amanhã. Ignora a bermuda do Wagner. Que não deveria estar aqui. E seguimos para o vídeo. Bom, ontem eu tomei o Shoryeomon, né? Então, os meus testes de ovulação tem que dar sempre positivo. Quer dizer, hoje e amanhã ele tem que estar dando positivo por conta do Shoryeomon. Então, eu acabei de fazer um teste aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E olha, positivaço. Então, a gente tá controlando através disso aqui. E é isso. Amanhã eu gravo pra vocês. Bom dia, gente. Hoje é o dia da inseminação. Bom dia. Ixi, tá muita gravidade nessa cara. Não dá nem pra eu ver você direito. Como você tá se sentindo, Wagner? Tá animado? Tô animado. Tô preocupado. O Wagner tá muito preocupado. A gente tá indo agora lá pra clínica. Né? Pro Wagner coletar. Wagner, Wagner. Pro Wagner coletar. Mas tô com sono. Agora são sete e quarenta e é oito horas pra coletar. Nove horas vai ser feito o procedimento. E é isso. Estamos animados. Depois eu volto pra contar como é que foi. Oi, gente. Fizemos, né, amor? Malfeito feito. Sim. Foi um pouco mais complicadinho do que a gente imaginou, porque o meu colo do útero tava bem fechado, ela não conseguia passar com o catéter e aí ela precisou usar uma cândula. Cândula, acho que aquilo não é, amor? É, pra dar um picote. E ela precisou segurar com a pinça pra abrir o meu colo do útero. Pra abrir o meu colo do útero. E como o meu útero é retrovertido, é um pouquinho mais difícil dela segurar e tal. Então doeu bastante. Além dele ser bem fechado. É. Aí ela pediu pro Wagner me dar a mão, tudo. Aí doeu bastante. Mas assim, a dor é na hora. Depois passa. E deu certo. Já escolhemos até o nome da criança, vai ser perrengue. Porque puta que caramba. Que perrengue. Aí sangrou um pouquinho, mas ela falou que é só um pouquinho mesmo. Só superficial, né? Aí é bem legal, assim, a gente não entende a imagem, mas ela mostra ela entrando lá, ela explica, mas a gente não entende. Você olha assim, ah, bacana, sabe? É, a imagem não dá pra entender, né? Não, mas ela olha como se fosse óbvio. É muito engraçado. E aí agora não tem mais o que fazer. É esperar 15 dias, né amor? É, contando de hoje é 14, mas a gente decidiu contar a partir de amanhã. É. Aí dá 15. E aí se a menstruação não vier, ela falou, faz um teste de farmácia primeiro. Se der positivo, aí a gente faz o de sangue. E é isso, gente. Bom, aí eu vou demorar pra continuar gravando esse vlog, porque é uma coisa que não depende de mim agora, né? E é isso. Agora vamos aproveitar o final de semana, já é um sábado. Né, Bem? Vamos aproveitar o final de semana. Vamos aproveitar o final de semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!